Olha gente, mais um vídeo pra me postar na minha página e no meu canal no YouTube Você que ainda não é inscrito no meu canal, vá lá, se inscreva no meu canal, ativa o sininho Que lá tem muita coisa boa E esse aqui, meu grande amigo Cabinudo Som Ó gente, aqui é sensar, viu? Se tiver alguma falha, que vocês nos perdoem, viu? Só pra improvisar, estou aqui na casa do Cabinudo, né? Estava fazendo um show esses dois dias E a gente está aqui curtindo um pouquinho Tocando um pouco de violão Sim Sinto que você está dividida Entre ele Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Fale Perguntar quem mais lhe agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga quando os dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem e adora Este alguém sou eu E vai se tem mais um trigo ainda no mea